Olá, boa noite. Falamos ao vivo do estúdio da TV Globo que vai sediar o debate entre cinco candidatos ao governo de São Paulo. Esse vai ser o último encontro entre os candidatos antes do primeiro turno das eleições. O debate mediado pelo jornalista César Trale terá quatro blocos, dois deles com perguntas feitas entre os candidatos com tema livre e nos outros dois vão ser sorteados temas na hora, ao vivo, no estúdio e os candidatos vão ter que fazer as perguntas entre si baseado nesses assuntos. E no final, cada candidato vai ter um tempo para suas considerações finais. Esse debate é a oportunidade para o eleitor saber das propostas dos candidatos e poder assim definir o seu voto para o domingo. É uma oportunidade de ouro que o eleitor deve aproveitar hoje no debate da Globo, logo depois da novela Pantanal. Globo nas eleições. São nove horas e quarenta e seis minutos. Olha o nosso estúdio, que maravilha, que espetáculo, como está bonito isso aqui. A gente está esperando você. É, daqui a pouco. Daqui a pouco o debate, o último, para o governo do estado de São Paulo. Cinco candidatos estarão aqui no nosso estúdio. Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas, Vinícius Poit, Elvi César, Fernando Haddad. Os cinco já estão aqui na TV Globo em São Paulo. Daqui a pouco eles vêm aqui para o estúdio. Estamos todos preparados aqui, portanto, para esse debate. Teremos quatro blocos, dois blocos com temas livres, dois blocos com temas determinados, que nós vamos sortear aqui. Aliás, vou até mostrar para você onde é que eu vou estar. Vou ficar exatamente aqui, bem de frente, para os cinco candidatos. E aqui nessa urna a gente vai ter, logo mais, todos os temas que eu vou poder sortear para que os candidatos façam perguntas entre si. Agora há pouco, os candidatos chegaram aqui à TV Globo em São Paulo. Temos as imagens deles, para que vocês possam observar com a gente aqui a chegada dos candidatos em São Paulo. Está aí, portanto, Elvi César chegando, cumprimentando as pessoas. Fernando Haddad também, logo na sequência. Você acompanha com a gente também o Rodrigo Garcia. Vem também o Tarcísio de Freitas. E logo depois o candidato Vinícius Poit. Debate ao vivo aqui na Globo, logo depois de Pantanal. Globo nas eleições. Tchau. 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 Tchau.